E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje galera, eu vou estar trazendo aqui pra vocês Uma nova do incrível de Dragon Block Galera, então antes de começar o vídeo já deixa o seu like Se não for esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho Que isso me motiva a estar trazendo mais vídeos pro canal Galera, eu tava meio desanimado, por isso que ficou uns dias sem vídeo Mas agora eu vou estar voltando aqui a fazer vídeo todos os dias a partir de hoje Então fiquem atentos aí no canal, beleza? E galera, a aula que eu vou estar trazendo pra vocês é a Dragon Block Tron, galera Muito tempo atrás, um dos primeiros vídeos de Adol que eu gravei Foi com essa Adol Então mano, já deixa o seu like aí que agora eu vou estar trazendo uma review bem da hora pra vocês Pelo menos você vem com esse menu que você pode estar escolhendo Se você quer ser Namco Cedinho, se você quer ser Sayadinho, galera Eu vou escolher aqui Sayadinho porque você vê, ó Você vem com, pum, a cauda Sayadinho, galera Você já ganha aqui alguns efeitos bem da hora Galera, pra guerra essa é a melhor Adol mesmo, tá ligado? Que nem o Enema Fuso E tá bem incrível mesmo, galera Tipo, bem top mesmo Olha aqui, já peguei a cauda Sayadinho Então eu vou estar pegando aqui outras formas aqui pra vocês Galera, eu vou estar pegando aqui Aqui, aqui, aqui Tá, primeiro eu vou estar mostrando os do Goku E depois eu mostro os do Vegeta, galera Mano, tem muita coisa, cara Tem muita coisa Primeiramente, nossa, calma aí Primeiramente, galera, eu vou estar usando aqui a cauda Sayadinho E depois o Ozaru, galera Eu tomo o Ozaru aqui, ó, como você pode ver Bem bonito, bem grandão, galera Tipo, bem sano mesmo, bem legal, galera Bem massa Agora aqui tem o cabelo do Goku, como você pode estar vendo É um pouco mais forte do que o Ozaru, galera Então, tipo, bem top mesmo Esse aqui é o Super Sayadinho Falso, galera Que é quando você está prestes a se tornar um Super Sayadinho, beleza? Mano, só acho que tinha que ser o cabelo meio amarelo Vou estar deixando a imagem aí do Super Sayadinho Falso Pra vocês verem Demorou? Aqui tem o Super Sayadinho, galera Como você pode estar vendo O Super Sayadinho 1 Esse aqui é o Ozaru com o Super Sayadinho, galera Então, tipo, bem da hora mesmo Não sei se ele é mais forte que o Super Sayadinho 1 Eu não consegui ver as vidas Mas tá bom Esse aqui é o Super Sayadinho 2, galera Como você pode estar vendo Já fica ali com uns raios Só que já assisti o anime Tá ligado Tá ligado Esse aqui é o Super Sayadinho 3, galera Bem pleno, bem forte Bem liso também Esse é o Super Sayadinho 4, galera Bem bonito Esse aqui é o Super Sayadinho God Ô, louco God, tá insano Tá insano Calma, o que eu vou estar pegando aqui Esse aqui é o Blue, galera Toma Esse aqui é o Rosé É, o Rosé e o Blue Têm a mesma vida, né Então, bem da hora O Rosé e o Blue Têm a mesma coisa Ele pula alta Ele pula alta Ah, tinha que voar, né, galera Eu acho que seria legal se voasse Esse aqui é o Instinto Superior Incompleto Nossa, a música Olha a música Tá tocando a música Olha aqui Olha a música Tá, vamos ver agora o completo É, vai ser o modo mais forte da Adam Eu acho Vamos ver Toma Nossa O que é o que? Veneno? Por que o que é o veneno? Ah, por conta do corpo Do Goku não aguenta Pode que esse não é o completo Ah, é o completo Mas sem estar dominado Só pra quem assiste aí Assiste não, né Não tem como assistir o mangá, né Só pra quem nem o mangá aí A companhia tá ligado, mano É o completo Mas esse aqui não é o dominado Caraca, é bem da hora, mano Caraca, galera Bem massa Agora vamos estar mostrando aqui o Vegeta, né, mano O Vegeta, calma Cara, vamos começar aqui pelo Vegeta, mano Primeiramente tem o cabelo do Vegeta, galera Bem top mesmo Cabelo do Vegeta Esse aqui é o cabelo do Super Saiyajin Vegeta Bem da hora Esse aqui é o Super Saiyajin 2 do Vegeta, galera Como o Vegeta não tem o Super Saiyajin 3 Na real ele tem, mas não usa Ah, tô com as vidas ali Eu tô com o efeito do sentido superior, galera Tô com o efeito do sentido superior Calma aí Barra give Y Calma aí Arroba A Como é leite? É milk, né, galera É milk Aqui, ó Milk Caraca, ó Calma aí Pronto, pronto Agora vamos ver aqui o efeito do Vegeta Pronto Agora Pronto Agora tá safe E esse aqui, galera É o Super Saiyajin 2 Rage do Vegeta Que é o Rage Como ele não tem o Super Saiyajin 3 Na real ele tem, galera Pra quem conhece Dragon Ball O Vegeta tem o Super Saiyajin 3 Ele não usa porque ele preferiu Dominar o Super Saiyajin 2 Porque gasta menos energia, tá bom? Gasta menos energia Por isso que o Vegeta não usa o Super Saiyajin 3 Ele usa o 2 Rage Que é esse aqui que eu tô mostrando, beleza? Tem o Super Saiyajin God do Vegeta aí Como você pode estar vendo Tem o Super Saiyajin God, sim Já foi mostrado na anime Já foi mostrado no mangá Então é isso aí Tem o Super Saiyajin God do Vegeta Tem o Blue do Vegeta, galera Como você pode estar vendo Bem da hora Tem o Rosê do Vegeta Que é a mesma coisa que o Blue E o Blue Evolution do Vegeta Pra quem assistiu Dragon Ball Super Do Ordeio do Poder Então tipo Tá bem da hora do Vegeta, galera E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês O do Madin Vegeta, galera Tipo, o do Madin Vegeta É, eu vou ter que pegar mais aqui Mais um leite aqui Só pra vocês conseguirem ver aqui O Madin do Vegeta, galera Como você pode estar vendo aqui, ó Tem o cabelo do Madin Vegeta, galera Bem da hora mesmo Tem o Gueme na testa Tem esse daqui O Super Saiyajin do Madin Vegeta Tem o Super Saiyajin 2 Caraca Olha o Super Saiyajin 2 Tem o Super Saiyajin 2 Rage Com o cabelo um pouco mais forte Olha a caldinha ali E tal Tem esse daqui Que é o God E agora também tem o God E agora também tem o Rosé, galera Não tem o Blue Porque o Blue Pessoas bem não tem, tá? Não, mentira Sei lá Porque eu acho que o Black lá Era a Rosé Então como ele era do mal Os do mal é Rosé Então é isso Essa é a minha teoria nasada, galera Essa é a minha teoria nasada Agora se você tiver outra teoria Eu não sei, galera Eu não sei te informar, beleza? Tá Esse aqui, galera Vamos estar pegando agora Os Namek Sandin Rapaziada Primeiramente com esse modo Namek Sandin Ah, o modo Namek Sandin Peladão aqui mesmo, cara Nossa, velho Que tarado Beleza Esse daqui é o Namek Sandin Guerreiro, galera Tá, vou ficar um pouco mais forte Esse daqui é a forma final Ah, então eu tô tipo piccolo, galera Forma final Esse daqui é o Super Saiyajin É o Namek Sandin gigante, tá? Também existe Esse daqui é de um filme Esse daqui é o Super Namek Sandin, galera Super Namek Sandin Esse daqui é o Super Namek Sandin 2 Esse é o Super Namek Sandin 3, galera Sai vai, mãe Aqui, mano Deixa eu matar ele Tá, eu acho que ele vai matar Morre Aí, matei ele Pronto, galera É isso aí, velho Tem os Namek Sandin Ó, vou pegar mais um leite aqui Só pra mostrar agora a outra forma, rapaziada Beleza Agora, galera Eu vou estar mostrando aqui os Freezer, galera Os Arcozinhos Os aqui É o Freezer, o Kula O pai do Freezer, beleza? Primeiro aqui tem a forma do Acro Nossa, que gigante Nossa, o Freezer é baixinho, hein? Tinha que ser baixinho Essa aqui é a segunda forma do Freezer Nossa, olha aqui o chifre Essa aqui é a terceira forma do Freezer Caraca, bem da hora Essa é a quarta forma Caramba, eu achei bem forte, hein? Esse aqui Ah, é o Freezer Métia, galera É o Freezer Métia Essa aqui é a quinta forma Bem legal E esse aqui é o Freezer Dourado Nossa, tá bonito, hein? Tá bonito, mano O Freezer tem muito cara Tipo de Sei lá, mano Olha isso Meu Deus do céu Eu só não sei porque tá grande, mano Ele é baixinho Tá grandão, velho Que isso, galera Ele é baixinho, meu Deixa eu ver se é Que é porque eu Vamos ver Sei lá Ou porque eu tô grande, galera Acho que é porque eu peguei o Namco Sandin É, certeza que é porque eu peguei o Namco Sandin Deixa eu só ver aqui É aqui É, porque eu peguei o Namco Sandin Por isso que eu tava grande Ele é baixinho Falei, oxi Oxi Porque eu tava de Namco Sandin, galera Caraca, mano Caraca, que insano Beleza Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera Os Madin, galera Os Madin, você é louco No mangá, o Buu tá forte Enfim, no mangá, o Buu tá forte Primeiro tem o M na testa, galera Seguindo os modos Aqui tem o Madin Buu gordão Nossa, muito da hora Esse daqui é o Heavy Buu Quando a parte maligna Sai do Madin Buu gordão Esse aqui é o Super Buu Que na minha opinião, galera O Super Buu é mais forte do que o Kid Buu Porque o Super Buu tem mais coisas absorvidas Já o Kid Buu é só o Kid Buu mesmo Então pra mim o mais forte É o Super Buu mesmo Porque Pode você ter noção Se fizeram a fusão, tá ligado Pro Super Buu Já o Kid Buu Foi só o Goku Super Saiyan 3 Que derrotou Então Eu acho que o Super Buu é mais forte Do que o Kid Buu, tá ligado E esse aqui é o Kid Buu, galera O Kid Buu é o mais mau Tipo O Madin Buu mais mau e maligno possível É o Kid Buu, tá ligado É muito forte, galera Tipo É muito É muito apenal, tá ligado É É incrivelmente forte O O Kid Buu, tá ligado Eu não vou ver Benete, galera Porque agora o que eu vou mostrar aqui pra vocês É isso daqui, rapaziada Esse aqui é o Adam Também acrescenta algumas coisas bem legais Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Primeiro aqui é a Semente dos Deuses, tá ligado Que você come e regenera toda a sua vida Também tem a carne assada de Dinossauro Porque tem dinossauro na Adam Já já eu mostro, galera Aqui também tem aqui pra vocês O Mestre Karim Que você consegue comprar alguma coisa com ele Olha como você pode estar vendo Você compra algumas fitas, tá ligado É Ah, tem o Fly, galera Lembra que eu falei que não dava pra voar? Então dá pra voar, né É Aqui tem aqui o É Na Meku Senjin Aqui tem a Nouveia Voadora Maligna, tá ligado Então se você for mal Você vai ter a Nouveia Voadora Maligna Então tipo Bem top mesmo Aqui tem a Sombra, galera Que é o que você faz pra treinar Pra ganhar TP, tá ligado Nos jogos de Dragon Ball Você ganha TP com a Sombra, tá ligado Eu não sei se aqui é a mesma coisa Eu acho que você ganha Sei lá o que você ganha Tá E isso daqui você ganha aqui Um Saiyvai Man Então aqui o Saiyvai Man E aqui tem o Saiyajin Que você pode estar derrotando aí o Saiyajin, galera Então tipo Bem top mesmo, galera Agora eu quero ver uma coisinha aqui Calma aí Barra Calma aí Game Mode C Deixa eu só ver aqui uma fita, galera Ah Tá Eu quero pegar o Fly, galera Eu quero pegar o Fly aqui Só pra ver aqui uma coisa, galera Vamos pegar o Fly Vamos ver Vai Super Saiyajin, galera Vamos pegar aqui o Super Saiyajin Só pra ver se eu consigo voar com o Super Saiyajin e Fly Deixa eu ver aqui o modo Você aprendeu a voar Perseja no Survival Nossa Eu tô voando, galera Caraca, meu Nossa Que top, galera Caraca, mano Eu voei, galera Que que é isso, mano Tá E eu vou estar mostrando aqui pra vocês Tem muitas coisas legais Como essas foices Tem espadas Deixa eu estar pegando todas as foices aqui, galera A foice não muda Só muda, tipo, a cor, tá ligado Mas é O poder é o mesmo Tanto de dano Então como você pode estar vendo, galera Aqui tem aqui, ó Espada Z Tá ligado Aqui tem a foice Azul Tem a foice amarela Tem a foice azul Tem a foice azul claro Tem a foice do black Tem a foice branca Tem a foice ciana Tem a foice cinza Deixa eu estar jogando tudo aqui fora Aí eu vou pegando mais foices pra vocês Deixa eu ver Aqui Nossa Tem muita foice, galera Tá, certinho Pronto Aqui tem a foice vermelha Tem a foice ciana Não, é cinta Tem a foice laranja Magneta Marrom Preta Rosa Verde E verde claro Galera, qual foi sua foice favorita? Ah, eu quero estar mostrando pra vocês os dinossauros, galera Eu não consegui mostrar um dinossauro Mas se você for andando pelo mapa Eu tenho certeza que você vai encontrar um dinossauro Tipo, certeza, certeza Porque pra vir pra cá eu encontrei um dinossauro, galera Calma aí Eu vou achar um dinossauro aqui pra vocês É sério Tipo, tem muito dinossauro da hora, tá ligado? Calma aí Cadê o dinossauro? Apareça Cara, Dragon Ball é uma anime favorita Não dá, não dá Não dá, galera Tá, mas se eu não estou assistindo o dinossauro Eu spawno aqui É que o dinossauro fica em tal bioma, galera Tá, deixa eu pegar então aqui o dinossauro Dinossauro, galera Vamos estar pegando aqui o dinossauro Calma aí É que o dinossauro fica em um bioma, galera Tá, mas aqui tem o dinossauro, galera O dinossauro dá alimento, tá ligado? O alimento da carne do dinossauro é muito boa Aí você pega a carne do dinossauro que é muito boa É a melhor carne do jogo É a carne de dinossauro E galera, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês Que eu também não mostrei É a nave saiadinha, galera Tipo assim, ó Nave saiadinha Se liga, olha essa nave saiadinha, galera Calma aí, calma aí Aqui ó, o dinossauro Só que eu falei, ó Aqui a nave saiadinha Se spawna aí Cara, muito incrível a nave saiadinha, galera Muito incrível, muito incrível Mas, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Se você quiser baixar a Adam Tá aí na descrição Download dela Junto com o vídeo ensinando De como baixar a Adam Então, mano Se você não for Se inscreva-se no canal Ative o sininho Muito obrigado a todo mundo que assistiu Do fundo do meu coração Valeu, falou e tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis